Jogadores que eram destaque na Europa, não se aposentaram e talvez você nem saiba onde eles estão. No nosso Top 5 de hoje, reunimos 5 jogadores que estão desaparecidos pelo mundo do futebol. Meu nome é Alvin, já deixa aquele like bonito e bora pro vídeo. Em quinto colocado e abrindo a nossa lista, temos o português Nani. Revelado no Real Esporte Clube, time português, em pouco tempo por lá, o jogador já se transferiu para as categorias de base do Sporting. Passou por Manchester United, Fenerbah, Valencia, Lazio e hoje, aos 34 anos, está no Orlando City, nos Estados Unidos, desde fevereiro de 2019. Por lá, ele fez 63 jogos e 24 gols. Em quarto colocado, temos o mexicano Ticharito Hernández. Revelado pelo Chivas Guadalajara e destaque por lá, em 2010 o jogador foi comprado pelo Manchester United. Depois passou pelo Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilha e hoje, aos 32 anos, está no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Desde janeiro de 2020. Por lá, ele fez 17 jogos e 9 gols. Abrindo nosso pódio em terceiro lugar, temos o italiano Mario Balotelli. Revelado pelo Lumezzani, modesto time da Itália, rapidamente se destacou e foi para as divisões de base da Inter de Milão. Foi comprado pelo Manchester City e depois passou por Milan, Liverpool, Nice da França, Olympique de Marseille, Brescia e hoje, aos 30 anos, está no Monza, clube que disputa a Série B da Itália desde dezembro de 2020. Por lá, por enquanto, Balotelli fez 14 jogos e 6 gols. Em segundo colocado, temos o campeão mundial, Mario Gotze. Seus primeiros passos no futebol foram no clube alemão, Rosberg, e de lá, já foi para as categorias de base do Borussia Dortmund, clube onde se destacou em sua carreira. O jogador, em 2013, foi jogar no rival Bayern de Munique e depois de 3 anos, ele ainda voltou ao Borussia. Hoje, aos 28 anos, ele está no PSV da Holanda. Por lá, ele fez 25 jogos e 6 gols. Para fechar a nossa lista, em primeiro colocado, temos o também campeão mundial, Ozil. O jogador passou por vários pequenos clubes de sua cidade durante a infância, mas se firmou mesmo no Hot Wise Essen, onde se destacou e em 2005 foi transferido para o Schalke 04. Depois, em sua carreira, o jogador passou pelo Werder Bremen, Real Madrid, ficou quase 8 anos no Arsenal e hoje, aos 32 anos, está na Turquia jogando pelo Fenerbah. Por lá, Ozil fez 11 jogos e, por enquanto, não balançou as redes. E você, lembra de algum jogador que chegou a ser destaque na Europa, ainda não se aposentou e a galera talvez não saiba onde ele está jogando? Deixe sua opinião nos comentários que é muito importante para a gente. E você que assistiu até aqui, já deixa o seu like e se batermos 3 mil likes no vídeo de hoje, faremos a parte 2 desse vídeo com muito mais novidades. Não se esqueça também que estamos no YouTube, o link do nosso canal estará fixado nos comentários. Clica lá, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, siga a nossa página no Facebook, o link estará na descrição desse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever em todas as nossas outras redes sociais. Ajude-nos a continuar produzindo conteúdo e torne-se um apoiador clicando no botão que aparece aqui embaixo. Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.